Está bem. Está bem. Iremos direto ao assunto. Ótimo. Tem um grande amigo meu que precisa de... uma atenção especial. Bem, eu cobro 100 dólares por um aperto de mão. Ele precisa de mais que um aperto de mão. É mesmo, é? É mesmo. Está bem. O resto é negoci... negoci... negociável. 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 Sim, obrigada. Negociável. Bem, primeiro, preciso gostar do homem. E segundo, não sei se gosto de você. Tudo bem. Não precisa gostar de mim. Só precisa trabalhar comigo.